I'm happy with you, I feel you Jogos para PS3 em mídia digital, PSN Games Mania Vamos que vamos galerinha do Youtube, beleza? Quem fala mais uma vez é o Dada, trazendo mais vídeo pra vocês E sejam todos muito mais, muito bem-vindos ao meu canal, galera Galera, neste momento, como vocês podem ver, estamos aqui com o Cargobob E um caminhão daquele fora de estrada Eu vou ensinar vocês um glitch muito maroto, um macete Não sei se chega a ser um glitch ou apenas um macete Aí cabe a vocês falarem o que é Você vai pegar esse Cargobob e vai grudar ele aqui no seu caminhão fora de estrada Você vai alçar ele com o Cargobob, então você vai enganchá-los aí Devidamente feito, você vai subir o máximo que você puder com o Cargobob Eu vou dar uma aceleradinha pra que o vídeo não fique muito monótono Então você vai subir bem ele Quando você subir na altura ideal ali, que estiver bem alto O máximo que o Cargobob puxar, ele demora um pouco porque é um caminhão muito pesado Você vai colocar pra frente o direcional, pra cima E vai acelerar, galera O Cargobob vai aparecer, ele vai chegar a velocidade quase de um caça, tá galera? Então como vocês podem ver aí, ó Essa primeira vez foi meio feio, meio não, foi feio total, tá vendo como vocês viram aí? Então o negócio foi girando e caindo de ponta cabeça e morreu todo mundo, tava um time ali Então foi feio e eu quis mostrar pra vocês como que é o esquema Então agora eu vou mostrar o procedimento correto Como vocês viram aí, ó O Cargobob tem que estar direito, tipo assim Ao lado ali do caminhão Você tem que alinhar ele bem direitinho Depois de alinhado na altura certa Pode ver que o Cargobob tá peidando Olha o barulho que tá fazendo, não tá um voo comum, tá? Como vocês podem ver, é um voo totalmente barulhento Porque o Cargobob não está aguentando Esse caminhão fora de estrada Que é um caminhão de algumas toneladas aí Então eu vou mostrar pra vocês que houve mais um feio aqui Só que dessa vez acelerado Então não vai demorar nada aí E aí, ó Como vocês viram O negócio bugou Eu tive que soltar o caminhão ali fora de estrada Ele acabou caindo E tinha um cara lá de passageiro Que vai retomar ele aqui de novo Colocar ele na posição E agora sim eu vou mostrar pra vocês Qual que é o procedimento padrão Certo, galera? Então é assim Esse, o Cargobob Você vai ter que ir pegar ele de lado aqui Tá vendo, ó Esse é o procedimento correto a ser feito Você vai engatar o caminhão fora de estrada No Cargobob De lado Engatando o caminhão aqui Nessa posição Você vai conseguir Ter o êxito que você precisa Notem que o vídeo tá acelerado Porque demora pra caramba Pra chegar até o alto ali Esse vídeo ficou com mais de 10 minutos Eu dei uns cortes nele E vai acabar com um pouco mais de 4 minutos 3 minutos Então agora é a hora Quando você tiver nessa posição aí Se você realmente quiser Você vai fazer isso O Cargobob vai travar E com isso que o Cargobob vai travar Ele vai começar a acelerar A milhares aí Como vocês podem ver O Cargobob não tá na velocidade comum Ele tá na velocidade muito alta Pra um Cargobob Logicamente Ele tá muito mais rápido do que um avião Na hora que ele vai pegar uma velocidade Melhora Vocês viram que acabou soltando ali Acabou batendo Então era isso que eu queria mostrar pra vocês Se vocês fizerem isso num lugar aberto Você vai ver que a velocidade vai chegar Muito rápido Muito alta Muitas vezes até mais do que um caça Então é assim Se você gostou desse vídeo Deixe seu like Gostou mais ainda Favorito do vídeo Na área escrita do canal Gostou do que o Bispo dos Ventes Se inscreva Pra tá acompanhando mais e mais vídeos Então até já meu Muito obrigado Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Beijo nessas suas bundas gostosas e gordas E... Fui